A função real f definida por f de x igual a a vezes 3 elevado a x mais b sendo a e b constantes reais está graficamente representada abaixo pode-se afirmar que o produto a vezes b pertence ao intervalo real aí você tem os itens vamos passar agora para uma resolução nós sabemos que a função f é definida dessa maneira f de x é igual a a vezes 3 elevado a x mais b nós desejamos calcular os valores de a e b para que depois a gente multiplique e veja em qual desses intervalos esse produto vai estar precisamos determinar a e b para isso vamos utilizar o gráfico que foi dado nesse gráfico percebemos claramente duas coisas o f de 0 é igual a menos 1 porque o gráfico passa bem aqui e o f de 2 é igual a 8 porque o ponto de abscissa 2 e ordenada 8 pertence ao gráfico com base nessas duas informações vamos montar um sistema encontrar os valores de a e b multiplicar esses valores e observar em qual desses intervalos o produto vai estar vamos começar avaliando essa informação aqui f de 0 é igual a menos 1 então se eu trocar o x que eu tenho aqui por 0 essa expressão vai ser igual a menos 1 então vou ficar com a vezes 3 elevado a 0 mais b igual a menos 1 só que 3 elevado a 0 é igual a 1 então aqui é a vezes 1 todo número vezes 1 é ele mesmo então aqui ficamos apenas com a mais b igual a menos 1 vamos guardar essa equação e vamos passar a avaliar a outra informação que foi dada o f de 2 é igual a 8 então vou trocar agora aqui o x por 2 igualar tudo com 8 ficamos com a vezes 3 elevado a x não elevado a 2 estou trocando x por 2 então mais b isso tudo é igual a quanto? igual a 8 3 elevado a 2 é 3 vezes 3 é 9 então aqui temos a vezes 9 só que normalmente a gente escreve o número na frente então a gente vai ficar com 9 a mais b igual a 8 então essa é uma outra equação então você deve estar reconhecendo essa situação como um sistema de equações temos duas equações duas incógnitas e nós podemos resolver o sistema formado por essas duas equações determinando a e b quando a gente determinar a e b a gente vai poder multiplicar e ver o produto vai estar em qual intervalo é isso que a gente quer determinar então eu vou copiar essas duas equações aqui em cima e vamos passar a resolver o sistema a mais b igual a menos 1 coloquei aqui 9a mais b é igual a 8 coloquei aqui eu vou resolver esse sistema pelo método da substituição mas você pode utilizar o método que você achar melhor no caso eu vou isolar a letrinha b aqui vamos ter o seguinte b igual a menos 1 e esse a joga para o outro lado ele vai com menos a então onde tem b aqui eu vou trocar por menos 1 menos a vamos ficar com 9a mais b então mais menos 1 menos a igual a 8 9a menos a fica apenas 8a e esse menos 1 joga para o outro lado ele vai mais 1 então vai ficar 8 mais 1 9 vamos ficar com o que no final esse 8 está multiplicando a ele passa dividindo então o a vai ser 9 sobre 8 ou seja 9 oitavos de posse do valor de a a gente pode vir aqui e encontrar o valor de b vamos em frente o b vai ser igual a quanto? menos 1 menos a então menos 1 menos 9 oitavos você pode entender menos 1 como sendo menos 8 sobre 8 todo número dividido por ele mesmo é 1 como sinal que está de menos eu coloquei menos aqui também para que você fez isso professor? para que você visse com mais naturalidade que agora temos frações com denominadores iguais você pode repetir a fração e operar com os numeradores menos 8 menos 9 menos 17 então o valor de b é menos 17 oitavos como nós precisamos ainda multiplicar a e b vamos fazer isso a vezes b o a é 9 oitavos vezes o b que é menos 17 oitavos quanto que isso vai dar? bom o sinal vai ser negativo porque aqui é mais e aqui é menos sinais diferentes resultado negativo no denominador 8 vezes 8 64 no numerador 9 vezes 17 vai dar quanto? 9 vezes 10 90 9 vezes 7 63 vai dar 150 e 3 então o produto de a e b vai ser aproximadamente quanto? o sinal vai ser negativo e o resultado da divisão? bom se você prestar atenção 2 vezes 64 dá 128 e 3 vezes 64 passa de 153 passa de 180 então está entre 2 e 3 então vai ser menos 2, alguma coisa então o único intervalo que contém o número menos 2 em quebradinho vai ser o intervalo presente no item A que vai de menos 1 até menos 4 ou de menos 4 até menos 1 certo? em nenhum dos outros intervalos existe esse número esse número não está pertencente a nenhum dos outros intervalos então é o item A mesmo que vai de menos 4 a menos 1 o menos 2 em quebradinho está lá então o item correto é o item A espero que vocês tenham gostado do vídeo um abraço e até a próxima tchau